Fala aí, pessoal! Beleza? Gits aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma notícia aí que muita gente já sabe, mas é um spoiler do meu vídeo de hoje às 21 horas, galera. Ou seja, hoje quando dá 9h10, 21h30 no máximo, já vai estar esse vídeo no canal, galera. Então, todo mundo correndo pra ver essa skin inédita que eu vou pegar e spoiler do meu próximo vídeo, hein, de hoje, hein. Galera, eu queria mostrar aqui, galera, o loot box do Astronauta Panda aí, ó. Vai vir o Firebreak, um personagem que todo mundo gosta, uma mochila roxinha, uma bordinha e mais ou menos isso, galera. Ela deve vir no preço de 540 no global, que 10 caixas custa 540. E é isso, galera. Eu quis mostrar só aqui, ó. Aqui pegando ele, galera, aqui já é os gringos. E tem um vídeo aqui, galera. Vamos ver um vídeo dele em ação. Tem um trailerzinho dele, ó. Vamos ver aqui, ó. Esses trailers dele são foda. Esse trailer, se eu não me engano, é do Vietnã, alguma coisa assim. Ou do Agarena. Cara, esse Firebreak, ele tá muito doido. É um zumbizão, velho. Galera, esse foi o trailer bem pequenininho mesmo. Mano, esse personagem tá doido, velho. Mano, ele é um zumbizão, cara. Então, eu não conheço esse Firebreak. Se eu peço até desculpa, acho que não me engano, é do Black Ops 3 ou 4. Mano, ele é um zumbizão, velho. Dessa vez, o Firebreak não vai ser de roleta. Não vai ser ele completando a roupa. Igual é o Panda, que todo mundo me zoa. O Coelho, que pra mim é o mais top, galera. Esse aqui é o personagem secão, mano. E ele é um zumbi, né, velho. Mano, que coisa doida, né, velho. Muito top, galera. E é isso, galera. Lembrando aí que hoje é a noite, 21 horas no máximo. Aí, tô pegando ela. Todo mundo corre no meu canal pra assistir. Que é o canal do Burguês. Eu pego tudo, mano, pra mostrar pra vocês em primeira mão. Então é isso, galera. Tamo junto. Abraço do Burguês. E é nóis. Valeu.